E escuta lá no Sintia Manu Obrigado para a Luna Maria É cara, esposa do poeta velhinho Também, porque a Sintia Manu Sai escondido da minha noiva E fui telefona Pra outra pessoa O rei que já me esperava em outro lugar O melhor do papo chegou Me dispôs de ponto de perto Quando a vida em lá Fiquei congelado Feito bem comércio Fiquei bem comércio Estrelas com duas mulheres Olhem que manchadas Desorientado com um morigado E a louca zangada Perguntando a mim De que é a voz Eu quero saber E eu nasci nunca E nenhuma nem outra Podia entender Não demorou muito Terminou a vida Fim do cartão A mulher saia pra casa E que ia sem dar-lhe atenção A outra coitada Ficou chateada Com muita razão Foi muito irritante O mundo E não tivesse a ligação Ao chegar de casa E insistia A mulher querendo saber Fazendo carinho Vindo tentando Socorro Só pra acontecer Não fui ler Nada Levantou a voz E começou a gritar Me diga Quem é a queda Se liga E que eu quero Pegar A vida Não me leve Deu Adeus E não voltou A cais A louca Também Tá com O calvém Não me liga Mais Se ela Não me quer A vida Eu e levo A velha Deixou Fiquei Sem a tua Jogado Na sua De trouxa Que eu sou Eu que fui Da uma De conquistador E muito Dozozão Me dei Enrolado Com duas Fui na Expo Na ligação Passei Dos limites Hoje Estou Sozinho Nenhuma Me quer É o Resultado Que caia Meu safado Que caia A boi Hoje Estou Sozinho Passei Do sininho E Nenhuma Me quer É o Resultado De homem Casado Que caia Orelhão Muito bem Assim vocês Ouviram Cícero Barbosa Com a canção Briga No Orelhão Ainda bem que não é em casa É só no Orelhão Um abraço De coração Orelhão Orelhão